Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e ontem eu trouxe pra vocês meus 5 animes favoritos e é claro que hoje, não diferente das últimas semanas, eu vou trazer a minha lista com 5 animes que eu quero muito assistir. Mas já adianta aqui pra vocês que provavelmente eu não gosto de nenhum desses tão cedo, porque é tudo muito longo. Se bem que tem um ou outro ali que eu acho que não é tão longo assim, mas não tem como, porque, por exemplo, eu vou começar aqui com o mais longo de todos, que já passou de mil episódios, que é One Piece. Sim, gente, eu quero muito assistir One Piece. Eu prometi pra minha prima que eu ia assistir. Por que que eu fiz isso? Eu tava bêbado. Promessa de bêbado não devia valer. Mas eu tava bêbado, eu prometi e eu vou assistir em um momento. Só que, mano, mil episódios, cara. Pra que isso? Não dá pra encerrar a história, não? Tá quase chegando em Goizanatomy já, pô, dá uma nessa segurada. E esse anime, caso você não conheça, assim como eu, eu acabei de ler a sinopse aqui, inclusive já ficou outra vez aqui também, eu não conheço nada de nenhum dos animes que eu vou falar aqui. Eu só vou ler a sinopse e falar pra vocês. Então, se eu falar besteira, relevem e reclamem com quem escreveu a sinopse na internet. One Piece conta a história do Luffy, ou do Luffy. Como é que eu pronuncia? Deve ser Luffy, né? Porque é dublado. O Luffy, ele é um pirata. E o sonho dele é ser o rei dos piratas, o maior de todos os piratas. E pra isso, ele parte em busca de um tesouro conhecido como One Piece. Que, segundo as lendas, vai dar alguns poderes muito bons pra ele, pra ele conseguir alcançar esse status. Então, ele parte em busca dessa jornada, inclusive o Luffy, ele tem corpo elástico. Enfim, não sei se todas as pessoas têm algum tipo de poder e o dele é esse, não sei. Mas ele tem um corpo elástico, é o que é escrito na sinopse. E aí, ele parte em busca com outros piratas, aliás, a turma dele, que é os piratas... Não, é os piratas do chapéu de palha, que é como eles são conhecidos, em busca desse tesouro. E nessa jornada, eles vão vivendo várias aventuras, várias coisas muito memoráveis. E traz assuntos muito legais, que são discutidos durante esse anime. E é tudo que eu sei, porque eu acabei de ler aqui. Mas, mano, eu não consigo entender como um anime de mil episódios consegue se manter bem. Consegue se manter em alta. Consegue se manter no hype. Consegue que os fãs continuem acompanhando depois de tanto tempo. Cara, isso pra mim é surreal. Então, deve ser realmente um anime muito bom. E tanto eu quero ver, quanto eu tenho curiosidade, Quanto eu prometi, e eu não deixo minha promessa sem cumprir. Então, se eu não morrer antes dos 75 anos, eu vou, pelo menos, começar. A próxima aqui da lista é uma que muitas pessoas sempre me indicaram. Inclusive, todo mundo que é otaku fala Mano, se você não costuma assistir anime, começa por esse, que é muito bom e que não é muito longo. Que é Full Metal Alchemist, na sua versão Brotherhood. Que parece que é mais fiel aos mangás. Pelo menos o seu final ali. Se eu não me engano, posso ter falado bosta agora. E pra quem não conhece Full Metal Alchemist, conta a história de dois irmãos. O Ed e o Wow. Eles dois, eles gostam de alquimia, de magia, dessas coisas. E eles acabam perdendo a sua mãe. Então, eles veem ali uma oportunidade na alquimia De fazer uns feitiços, um negócio pra trazer a sua mãe de volta. Só que, barganhar com a morte, com a vida, né? Fazer alquimia pra isso, pra trazer alguém de volta à vida, custa muito caro. As coisas saem do controle. E eles acabam perdendo coisas do corpo. Como, por exemplo, o Ed perde sua perna. E o Wow perde o seu corpo inteiro. E aí, o Ed, através da alquimia, consegue pegar a alma do irmão, do Wow. E colocar dentro de um robô, basicamente, né? De um corpo metálico. Só que, pra isso, ele acaba perdendo o seu braço. Ele meio que doa o seu braço na sua magia que ele tá fazendo, pra poder salvar a alma do irmão. Então, eles ficam assim por muitos anos. Aí passa, tem todo um salto de tempo dentro do anime, pelo que eu entendi aqui na sinopse. E aí, depois desse tempo, o Ed agora tá com o braço metálico. Com a perna metálica, né? Que são os membros que ele tinha perdido. E o Wow continua dentro desse corpo metálico que ele já tinha. Sua alma continua ali presa. E eles seguem nessa busca por alquimia, por todas essas coisas. E o Ed acaba se transformando num especialista nisso. Pega certificado e ganha muita fama. E acaba sendo conhecido como o Full Metal Alchemist. É ele que acaba dando nome aí ao anime. E nesse futuro dos irmãos, eles estão em busca agora da Pedra Filosofal. Porque do nada virou Harry Potter aqui. Eu sei que Pedra Filosofal não é exclusivo de Harry Potter, mas me lembro. Não tem como. Então eles estão em busca da Pedra Filosofal. Pra que através dessa pedra, do poder que ela tem. Eles consigam recuperar os seus corpos. O Wow recupera o corpo inteiro. E o Ed recupera o seu braço e a sua perna. Só que essa busca acaba se revelando muito perigosa. Por quê? Talvez essa pedra nem exista. Mas existem outras pessoas que acreditam na sua existência. Pessoas poderosas, pessoas perigosas. E que acabam cruzando o caminho deles também. Então essa é a história de Full Metal Alchemist. Que me atrai. É interessante. Não tem tantos episódios. Então talvez eu goste de assistir. É uma que eu realmente quero muito. Acho que dessa lista aqui. Se eu for começar algum desses animes. Talvez essa seja a primeira. Agora. Não é só porque eu sou fã de Dragon Ball. Que eu fico aquela rixinha. Que é melhor. Dragon Ball ou Naruto? Dragon Ball ou Naruto? Eu não entro nessa onda gente. Porque todo mundo sabe que Dragon Ball é melhor. Mas. Eu quero sim assistir Naruto. Porque deve ser bom cara. A Bia ama Naruto. Os episódios que eu tenho na Netflix. Eu já assisti todas umas 15 vezes. E aí eu queria assistir também. Pra saber qual é que é. Desse Narutinho aí. Que todo mundo gosta. Que chora. Que se emociona. Que tem uns momentos mais pesados. E que a história. Dizem que a história é melhor que Dragon Ball. Tá. Não vou discutir isso. Acho que não é. Mas eu quero descobrir. Sabe. Eu quero assistir. Só que também tem episódio pra caramba hein. Ô Naruto. Chega. É Naruto. Naruto Shippuden. Boruto. Boruto Shippuden. Zeruto. Sei lá. Não sei até onde vai. Essa história. Acho que tá passando ainda né. Então. Eu quero assistir. Eu quero conhecer toda essa história. E pra quem não conhece. Eu também vou falar um pouquinho. Do que eu acabei de ler na sinopse aqui. Naruto. Ele é um jovem. Que quer se tornar um ninja. Mais especificamente. Ele quer se tornar um Hokage. Ou é Hokage. Hokage. Que é um ninja supremo. Que é o guardião ali da vila. Na onde ele mora. Que é a vila ali. É a aldeia da folha. É a aldeia na verdade. Não é vila. Acho que é a mesma coisa. E toda a vila tem um Hokage. Se eu entendi certo. E ele quer se tornar um Hokage. Que é um ninja supremo. E ele tá estudando pra isso. Tá batalhando pra isso. Só que quando ele é formado. Quando ele ganha esse selo de ninja. Pela primeira vez. Ele descobre que ele tem um demônio. Preso dentro do corpo dele. Que é o demônio da raposa. Que dá uns poderes pra ele. Mas que não deixa de ser um demônio. Que é um negócio perigoso. E que ele acaba descobrindo. Que foi o pai dele. Que prendeu esse demônio dentro dele. Porque era um demônio ali. Esse demônio da raposa. Tava ameaçando destruir toda a aldeia da folha. Então o pai dele se sacrificou. E fez um negócio ali. Que eu não sei o que que é. Pra aprisionar essa raposa. Dentro do corpo do próprio filho. Ele acabou morrendo. E a aldeia foi salva. Então agora com esse demônio. E com essa busca por ser um Hokage. Ele conta com a ajuda de outras pessoas. Também outros amigos. Que é o Sasuke. E a Sakura. Que são colegas ali dele. Pra conseguir defender a sua aldeia. De qualquer males. Que venham ameaçar ali a galera. Enquanto ele conhece outras aldeias também. Outros ninjas. Outras pessoas muito poderosas. Que ele vai cruzando pelo seu caminho. É tudo que eu sei. Eu não sei se ele domina essa raposa. Eu sei que o Boruto é filho dele. Que vem depois. E o pai dele era o quarto Hokage. Acho que é isso. Enfim. Eu queria assistir. Eu já havia assistido alguns episódios. Parece ser legal sim. Eu fico provocando aqui. Fico zoando. Só pra gerar engajamento de vocês. Então podem me chegar nos comentários. Se tem problema. Com respeito. Mas eu queria assistir. Eu queria conhecer de verdade o Naruto. Só que também mano. Tem episódio pra cacete. Pra que isso mano. Faz um negócio que inicio e meio e fim. Tipo Death Note. Tá ligado. Full Metal Alchemist. Pra que 400 mil episódios. Enfim. Vou assistir um dia. Caramba. Nunca tinha visto. Tá. Acabei de ler a sinopse aqui. De um anime que eu quero muito assistir. Mas que eu... Todos esses animes aqui são só por indicação de vocês. Tá? Por eu ver uma imagem ou outra aqui. E outra ali e tal. Mas eu nunca fui muito a fundo pra saber do que cada um desses animes se trata. Eu acabei de ler a sinopse aqui do próximo da lista. Que eu me espantei. Que é Attack on Titan. Que conta a história de um lugar. Assim. Uma realidade. Que há muito... Muitas décadas atrás. Há três décadas atrás. Existiram Titãs. Apareceram no planeta de alguma forma. Ninguém sabe como. Esses Titãs eram seres humanoides gigantes. Tipo muito, muito, muito grandes. E com pouca inteligência. Que gostava de comer seres humanos. Então eles devastaram a Terra. E comendo humanos por todos os lugares que eles passavam. Mas uma cidadezinha se protegeu. E conseguiu se fortificar. Fazendo muros e paredes. Três vezes maiores. Do que o maior Titã já identificado na época. Então essa cidade. Todo mundo que morava ali dentro. Conseguiu ser segura. Por mais de 100 anos. 107 anos para ser mais exato. Vários Titãs tentaram atacar essa cidade. Mas sem sucesso. Porque as paredes eram muito altas. Até que um belo dia. Dois jovens que são irmãos. Que é o Eren e a Mikasa. Que é a irmã dotiva dele. Eles presenciam uma coisa até então impensada. Um Titã gigantesco. Colossal. Que é maior do que o muro. Eu não sei se é maior do que o muro não. Só está escrito ali que ele é muito grande. Mas que ele é grande o suficiente. Para quebrar e fazer um buraco. No muro de fortificado ali. Que eles tinham. E esse buraco. Acaba sendo suficiente. Para que vários outros Titãs menores. Que não são tão menores assim. Mas são maiores do que os seres humanos. Para caramba. Então eles conseguem também entrar. E ameaçam toda a vida ali. E esses dois irmãos. Eles acabam presenciando. Um desses Titãs. Comendo a mãe deles viva. E aí eles juram vingança contra os Titãs. E saem pelo mundo. Atacando os Titãs. Entendeu? Atacam os Titãs. Entendeu? Então eu acho que é basicamente isso. Esses dois irmãos. Lutando contra os Titãs. Para tentar salvar a humanidade. E cara. Eu achei muito legal. Eu não sabia dessa parte. Que eles viram a mãe comendo. Sendo comida viva. Pesado hein? Pesado? Achei interessante. Eu quero assistir isso aqui. Eu acho que eu vou assistir isso aqui. Antes de Metal Brotherhood Alchemist. Agora o último anime. Que eu trago aqui na lista para vocês. É um que o nome sempre me confundiu. Que na minha cabeça não faz sentido. Que é My Hero Academia. Por que que My Hero está em inglês. E Academia está em português? Alguém me explica? Porque eu sempre que eu vou falar o nome desse anime. Na minha cabeça está My Hero Academy. Mas traduziram Academia e não traziram. Enfim. Vocês entenderam. E esse anime. Acabei de ler aqui também. Mas eu já tinha visto meio que por cima. Conta a história do Deku. Ou Deku. Mas deve ser Deku né? Porque né? Deku ele é um jovem. Na verdade assim. A realidade desse anime. É que todos os seres humanos. Nascem com um tipo de poder diferente. Todo mundo. Todo mundo é mutante. Todo mundo é. Como é que fala? É inumano. Não é inumano não. Todo mundo é. Todo mundo tem poder. Vamos deixar assim. Só que o Deku. Ele é um jovem que ele nasceu sem poder. Ele é o único. E ele se sente muito mal. Porque ele é um cara que. Tem um. Um dos. Dessas pessoas que tem poder. Que é um grande herói. Que tem um nome muito grande. É muito conhecido. É o herói dele. E ele queria ser como esse herói. Sabe? De salvar as pessoas. De proteger as pessoas mais fracas e tal. Ele queria desenvolver o poder. Só que ele não tem poder para desenvolver. Então. Ele fica muito triste. Ele é constantemente zoado. Pelos colegas na escola e tal. Mas mesmo assim. Ele não deixa isso abalar ele. Ele continua. Tentando ser um herói. Tentando salvar as pessoas. Ajudar as pessoas. Sempre que possível. E esse jeito cativante. Alegre e otimista dele. Acaba chamando a atenção de algumas pessoas. Que tem alguns poderes. Que levam ele para a My Hero Academia. Que é uma escola de heróis. Que é onde os heróis vão para treinar. Para estudar. E para desenvolver os seus poderes. Para serem grandes heróis um dia. E aí lá. Mesmo sem poderes. Ele acaba conhecendo várias pessoas. Acaba se encontrando com vários vilões. Também que aparecem ao longo do caminho. E tal. Então. O poder dele. Talvez seja. Essa coragem. Esse heroísmo. Esse otimismo. Que ele traz dentro dele. Então parece ser uma história bem bonitinha. Bem legalzinha. Que as pessoas falam bem também. E que eu tenho vontade de assistir. Não. Talvez tenham outros animes também. Tem o One Punch Man. Fica com menção honrosa aqui. Que é um cara que. Mata qualquer pessoa. Com um soco só. E para ele. Ele perdeu a graça de lutar com as pessoas. Porque ele sempre ganha com um soco só. É tudo que eu sei. Mas é isso. São animes que eu queria ver. E agora. Deixa aqui nos comentários. Se tem um anime que você nunca assistiu até hoje. Mas que você tem vontade. Ou curiosidade. De conhecer pelo menos. Deixa aqui nos comentários. Não saia esse vídeo sem antes. Clicar nessa bolinha para se inscrever. Vem ver outros que estão aqui. Aqui embaixo. Tem os animes favoritos. Que eu coloquei aqui. Que foi o vídeo de ontem. Não esquece de curtir. Comentar. Compartilhar esse vídeo com outras pessoas também. Principalmente os otakus aí. Da sua vida que você conhece. Para virem aqui. Me dar a lição de moral. E falar o porquê que eu devo assistir esses animes. Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final. Até a próxima. E valeu.